Olá, nesse vídeo nós vamos voltar a falar da câmera Multilaser, a modelo LVSE223, que é uma câmera fixa, bastante simples, com um design aqui diferente, né? A câmera é essa peça preta aqui, mas ela tem um suporte bem fininho, articulado, pode ser colocada em várias posições e bem interessante, até agora ela se mostrou pelas funcionalidades que a gente viu, uma câmera com um bom custo-benefício. Bem, nesse vídeo nós vamos ver como ela trabalhou após alguns dias, nós deixamos ela em um local fixo com algum movimento, onde ela sofreu aí variações de iluminação, então a iluminação artificial, ela ficou totalmente no escuro, em diversas situações também, iluminação de luz solar entrando no ambiente, vamos ver como é que ficaram as imagens, como foi a gravação, como ela fez também com os alertas de movimento. Bem, mas antes da gente entrar em detalhes, gostaria de se lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra dessa câmera, caso te interesse. Além disso, não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde, e muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, esse é o apoio que nós pedimos para que nós possamos continuar trazendo novidades todas as semanas. Bem, então vamos dar uma olhadinha, eu vou entrar no aplicativo dela, e a gente pode ver que ela está aqui mostrando o meu ambiente, ela está ligada, para que eu possa exatamente entrar aqui na parte de gravação dela, então eu vou entrar aqui nessa parte onde tem esse menuzinho, aliás uma coisa que eu queria lembrar, né, se você não viu o vídeo inicial, nós nesse vídeo inicial fizemos o pareamento dela, a configuração, passamos aqui por todas as possibilidades de configuração que ela tem, colocamos um cartão SD, formatamos o cartão, configuramos para que a câmera fizesse a gravação contínua no cartão SD, e deixamos ela trabalhando alguns dias. Se você não viu esse vídeo inicial, vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha, muito importante que você veja, inclusive, antes desse vídeo, para você entender o que a gente vai mostrar aqui, né. Bem, eu estou nesse menuzinho, lembrando também que quando eu comentei sobre esse menu, eu falei que ela tem algumas funcionalidades que não são comuns até em câmeras mais caras, a gente não costuma ver isso até em câmeras de maior valor, né. Mas enfim, eu estou aqui, vamos dar uma olhadinha no playback, que é o primeiro botãozinho à esquerda, que é a linha do tempo. Como é que eu vejo essa linha do tempo, né. Primeiro, eu vejo um calendário, e eu vou ter aqui os dias que ela gravou. Então, ela gravou dia 20, 21, 22 e 23. Vamos pegar aqui um dia no meio, né, 23. Então, vejam, ela parte da zero hora desse dia, né. Então, quando eu coloquei aqui a data, né, 22 de maio, ela parte das zero horas. Se a gente observar nessa linha do tempo, ela começa às zero horas e vai avançando. Então, ela está aqui com iluminação, iluminação, nesse horário, né, que ela gravou com iluminação artificial. Tem aqui umas iluminações, uns abajures ligados nessa sala, e vejam que a imagem dela está muito boa, né. É uma imagem HD, uma qualidade muito boa, ela tem uma definição de cores legal, mesmo estando aqui em iluminação artificial. Eu vou avançar um pouco mais até que essas luzes sejam desligadas, ela fique totalmente no escuro. Então, coloquei agora, nós estamos as duas e cinquenta da manhã, né, dá pra gente ver aqui pelo... a gente pode ver em dois lugares, na própria linha do tempo, tem aqui, e em cima, bem no alto da imagem, tá lá, dois mil e vinte e dois, zero cinco, vinte e dois, que significa vinte e dois de maio de dois mil e vinte e dois, o horário, duas horas, cinquenta e um minutos e vinte e cinco segundos. Então, eu posso avançar aqui, inclusive, ó, vamos avançar até umas seis horas da manhã, que é o horário que está clareando, pra gente ver aqui, primeiro, ó, totalmente no escuro. Vejam que o alcance do infravermelho dela não vai até a parede lá do fim, a parede fica um pouco escura, né. Os objetos que estão mais próximos aqui no canto direito da imagem, eles estão melhor iluminados, que eles estavam mais próximos. Então, ela não é uma câmera que tem um infravermelho muito forte. Eu diria que ela tem aqui uns quatro, cinco metros que ela consegue iluminar com uma boa definição, né. Vamos dar uma olhadinha na linha do tempo? no momento que começa a clarear, né, pra ver qual que foi a qualidade dessa imagem dela. Vamos procurar aqui, eu tô colocando o próximo às cinco e quarenta, seis da manhã, seis e dez. Ó, começou a clarear, então a gente já tem um pouco de definição de imagem na janela, e vejam que a imagem é muito boa. Ela pega aqui uma imagem dos prédios em frente, na janela, com uma boa qualidade, que eles já estão sendo iluminados, né. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha aqui, nós já temos uma boa iluminação. São seis horas e dezessete minutos da manhã. Ela ainda não consegue mostrar cores, né. A iluminação ainda não é suficiente pra ela mostrar cores. Vou avançar mais um pouquinho, até que ela perceba, né, essa iluminação e passe a mostrar cores, né. Então vamos ver. Aqui, agora sim, ela trouxe a imagem colorida. Um pouco escura ainda, porque a luz que entra pelas janelas ainda não é forte, né. E agora ela já traz cores, né. Eu vou avançar, então, até um horário mais próximo aqui, um meio-dia, por exemplo. Vejam que eu tenho aqui uma boa definição nessa linha do tempo. Gostei dela, né. Então, vou colocar aqui, olha, meio de vinte. Era um dia, provavelmente, nublado, né. Então, vejam que a definição de imagem dela no ambiente interno ainda é escura. Mas a qualidade da imagem é muito boa. A gente pode observar aqui que a qualidade é boa. Ela tem uma boa definição de imagem, né. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em outros dias, eu quero pegar um momento que tenha maior claridade aqui no ambiente. Vamos procurar aqui. Então, nesse momento aqui, são cinco e trinta da tarde. Vejam que ela está recebendo luz externa, já começando a escurecer. Mas tem uma luz interna já. Então, a qualidade aí das cores melhorou bastante, né. O que também ocorreu é que ela ficou numa posição onde ela ficou contra a luz, né. A luz da janela vinha na direção da lente. Então, o posicionamento dela não está muito feliz aqui nesse teste, né. Mas ela consegue. Vejam a qualidade que ela traz das imagens para... Eu acho que uma câmera como essa aqui que você vai ver depois. Dá uma olhadinha na descrição, você vai ver o valor. O valor é muito bom. É uma qualidade muito legal. Então, se você precisa de uma câmera para fazer um monitoramento de um ambiente onde ela possa permanecer na posição fixa, né. O importante é isso. Ela é uma câmera fixa. Você pode, inclusive, colocá-la de ponta cabeça, né. Tem aqui como fixar por essa base, né. Ela tem uns furos aqui. Você destaca essa parte aqui da base. Depois encaixa a câmera. É muito bacana. Eu acho que é uma câmera que vale a pena se você estiver procurando algo com bom custo, né. Bom, o que mais que a gente tem aqui, né. Essa linha do tempo, né. Vamos dar uma olhadinha nos momentos em que ela detectou o movimento. Então, ela envia os alertas para o celular, como a gente pode ver, né. Eu posso programar esses alertas para emitirem, né. O celular, né. Eu deixo as notificações do celular com som ou vibração. Então, eles vão aparecer. E na linha do tempo ela não indica. Existem câmeras que indicam na linha do tempo a existência de movimento. Ela fica com uma cor diferente na linha do tempo. Essa aqui eu não observei. Essa questão aqui de indicar movimento com cores diferentes. Só você anda aqui o dia todo. E ela não indica isso, né. Outra coisa interessante que ela tem também. É a questão que você pode, a qualquer momento, né. Mesmo estando na linha do tempo, iniciar uma gravação. Então, tem o trecho na linha do tempo que eu quero gravar. Um clipezinho aqui no celular. Eu aperto essa camerazinha. Ela grava. Ou eu posso tirar. Olha, ele já guardou aqui o vídeo, né. Ou eu posso tirar uma foto. Ela coloca isso aqui no que ela chama de álbum. Então, se eu estou olhando a linha do tempo. E acontece alguma coisa que eu quero gravar para mostrar para alguém. Aquele trechinho só. Eu vou, posiciono a linha do tempo onde eu quero. Eu deixo ela correndo e filmo essa linha do tempo. Faço um vídeo, um clipezinho a partir da linha do tempo. Isso é uma coisa muito legal, né. Então, o que eu queria mostrar com essas imagens aqui. É a qualidade de imagem dela nas diversas situações. Ela detectou movimento. Ela avisa. Mas ela não marca na linha do tempo. Isso eu acho uma falha. Muitas das câmeras marcam o movimento na linha do tempo. Fica fácil você localizar, né. Bom, como eu estava dizendo. Eu queria mostrar a qualidade das imagens dessa câmera. Então, a gente viu que ela tem uma boa qualidade mesmo no escuro, né. E as funcionalidades aqui de alerta. Que são essas alertas de movimento. E também, né. Como ela gravou a própria linha do tempo. Eu achei muito bacana. Posso colocar a linha do tempo em tela cheia. Provavelmente aí no vídeo não vai aparecer da forma que a gente gostaria. Porque o meu software aqui de gravação de tela, ele muda a orientação. Mas eu estou aqui olhando no celular com tela cheia. E eu estou também podendo aqui acessar os botões, né. De olhar o som também. Ela grava o som também do ambiente. Posso abrir o som. E ela vai me mostrar o som do ambiente. Posso fazer aquela gravação de um clipezinho, se eu quiser. Posso tirar uma foto. E tudo fica aqui registrado. Muito legal, né. Voltar aqui para a posição normal. E é isso. Realmente uma câmera muito fácil de usar. Qualidade muito boa. O que eu acho que falta, então. Ela sinalizar na linha do tempo. Quando ela detectou o movimento. Isso pode ser útil em muitas situações. E a própria notificação também de movimento. Ela é uma notificação simples, né. Ela vai para o celular uma mensagem. E pronto. Aí você tem que abrir a câmera. E procurar na linha do tempo aquilo que você estava. Aquele movimento. O que causou aquele movimento. Não tem como. Você clicar, por exemplo, nessa mensagem. E olhar o que aconteceu. Algumas coisas que a gente não mostrou no primeiro vídeo. Esse modo de privacidade. Então eu aperto o modo de privacidade. E ela desliga. Então ela não está mais mostrando nada. Então se eu preciso em alguns momentos ficar com a câmera apagada. Eu clico nesse ícone de modo de privacidade. E para retornar eu tenho aqui na própria tela. O botão para religar. Aqui um link para religar a câmera na própria tela. Muito bacana, né. Novamente detectou. Vejam que as detecções, como eu falei. Não tem uma forma da gente olhar. Ela não grava um clipezinho. Então eu tenho que voltar a linha do tempo e procurar. Outra coisa que nós não vimos é o Onvif, né. O que é o Onvif? O Onvif, ele permite que você ligue, por exemplo, em gravadores. Em DVRs. Ele permite que você utilize essa câmera com um sistema de segurança que você, obviamente, já tenha. Então, por exemplo, eu posso ligar, vou dar uma senha para ela, se eu ligar o Onvif. Tem o IP da câmera aqui e lá no meu DVR eu vou fazer a conexão dessa câmera. Por meio desse IP que está aqui e da senha que eu defini, né. Então eu defino uma senha para ela. Vou no equipamento DVR. Forneço o IP da câmera e a senha e o equipamento DVR vai passar a acessar as imagens. Isso é muito legal. Muitas câmeras, inclusive câmeras mais sofisticadas, não tem isso aqui. Isso aqui é um protocolo de comunicação que ela tem embutida. Então é mais uma vantagem dessa câmera. Se você está precisando de uma câmera fixa, de boa qualidade, com preço bom e com uma aparência legal, né. Não tem aquela aparência daquelas câmeras mais tradicionais, né. Para você colocar no ambiente. Ela pode ficar ali numa prateleira. Até entre livros, entre objetos de decoração, ela fica ali de uma forma bem discreta. E ela fica combinando ali com o ambiente, vamos dizer assim, né. E tem essa função que muitas câmeras mais sofisticadas e mais caras não tem. Isso é importante você saber. Nós já vimos a parte de configuração do cartão. Vimos uma série de coisas. E vimos também que ela tem um serviço de nuvem. Então eu posso comprar aqui um pacote para gravar as imagens em nuvem. Então isso é uma coisa interessante para quem quer ter uma segurança adicional. Também é importante saber que algumas câmeras aí de alguns fabricantes não oferecem serviço, tá. É muito comum fabricantes aí do exterior, principalmente, não terem condições de oferecer serviço no mundo todo. Então eles só oferecem no país deles, né. Então aqui você tem a possibilidade de ter vários serviços. como a gravação em nuvem que eu citei, gravação segura, né, que na verdade faz o backup na nuvem, criptografia de vídeo, você pode ter vários dispositivos nessa nuvem, é muito bacana. Eu acho que vale a pena se você realmente for utilizar ela como elemento de segurança. Que aí você tem garantia de que mesmo que a câmera seja destruída, Então, por exemplo, no caso de um roubo no local onde ela está, geralmente, ou a câmera é levada junto, ou ela é destruída, ou retira o cartão dela e você fica sem as imagens. Com a gravação em nuvem, não. Você vai ter essas imagens até o momento em que ela for desligada, né. Então tudo o que aconteceu antes foi para a nuvem. Além disso, né, por exemplo, se acontece algum acidente, ou muitas vezes o pessoal fala um incêndio, um galpão, alguma coisa assim, a câmera é perdida. Você não tem como identificar o foco, né, o início desse incêndio. Se ela estiver gravando em nuvem, você tem todas as informações. Bacana, né, muito legal. Bem, era isso que a gente queria, então, mostrar nesse vídeo. A ideia é que fosse realmente um vídeo curto, complementar ao primeiro, né, onde nós falamos das configurações. Se você não viu, dá uma olhadinha, eu já deixei o card aí. E assim, a conclusão, né, é uma boa câmera, tem qualidades muito interessantes, tem uma boa aparência, uma boa construção, tem também uma qualidade muito legal aí nas gravações, funcionalidades bacanas. Falta alguma coisinha? Falta, né. Como falei, falta a questão aí da indicação, né, de quando há movimento, né, falta, por exemplo, gravar um clipezinha do movimento. E tal, ela não faz esse tipo de coisa como algumas fazem. Mas, no geral, uma câmera muito boa, como eu disse, excelente custo-benefício. Não esquece, então, de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde. Muito importante também é você se inscrever no canal. Você estando inscrito, você poderá ativar as notificações e saber sempre quando a gente lançar um vídeo novo, quando a gente publicar um vídeo novo. E, além disso, você está apoiando o canal a continuar trazendo novidades, como a gente traz todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho